Fala galera, bom vídeo do canal, não sei se você sabe, mas tá tudo apagado, tá sem energia Gente, por isso Ok, vamos continuar aqui jogando o jogo do Homem-Aranha que vocês pediram muito pra mim jogar Eu percebi que agora eu tô na fase 4, acho que é a fase 4 Foi Ó, tem um outro Homem-Aranha ali que eu não conheço O Homem-Aranha é normal, ó, pula aqui e pá, então é essa Eu jogo bem, eu jogo bem, eu jogo bem legal e ele é gratuito galera Ele é feito pra celular e você pode instalar ele no APK Que eu vou deixar aí na descrição pra vocês instalarem É no Google que instala galera, muito bom Vamos aqui, anota-se aqui Eu acho que é matando, eu acho que Eu acho que é matando quando eu estou fora de casa, eu não faço nada, eu não faço nada Eita, 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 sai daqui merda, torre Vamos aqui fazer umas coisas Sai dai merda, eita foga Eita, faz o negócio Eita, 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 morreu Não quero morrer por um missile Ah, morreu né Ah, morreu né Não Eu já morreu Vou cobrar ele aqui, o possível Ah, devia Corradinhas no ele aqui, ó As surras, umas surradas Vai explodir, vai explodir Sobrevim Eita, eu vou te falar esse prédio, mas é o soco do gel Ok, isso aqui só dá pra quebrar com o soco externo Não dá pra quebrar Vamos aqui, se eu deveria dar uma olhada Vamos subir aqui, tchau Esse bastão aqui que a gente pode... Não é na cara deles, né? Esse bastão aqui a gente pode dar na cara de todo mundo Quer dizer, que a gente não de todo mundo, mas... De arma Acho que é... É desmaiou O cara matou o cara, não sei Eita, fogo É que eu desmaiar aí Devia... Ó, é uma... É uma outra coisa Eita, pega Sai daí, merda Sai daí Sai daí Agora... agora... ok Tem que ser um de cada vez, não pode ser todo mundo Foi Essa foto é essa Essa feiosa aqui Essa feiosa psicopanta aqui Essa é psicopanta Será que é psicopata ou psicopanta? Não sei como é isso Porque não... porque não sei se é psicopata É psicopanta ou é psicopanta Ó, essa faz parece ser um pouquinho mais difícil Ah não Não na galera, fácil Eita, difícil gente Porque tem umas bombinhas A gente tem que desviar delas Vamos vir pra cá Eita, ai Já morri Ah, mano Mas essa não valeu Eu já morri de primeira, mano Já morri de primeira É isso que não vai Porque eu vou morrer ali Ok Ok, eu vou continuar nesse carro Não dá Agora eu vou vir pra esse Ah não, mano Eu não pode Mas como é que eu sobrevivo? Essa ai Eu... Eu tenho que esperar Quando a bomba for tirar Eu tenho que esperar Espera um pouco Agora vai Espera um pouco Ai, mano Ai, foi Hahaha É, você tá vendo como é só óspero Ai... E... E... Eu não sei que é óspero, galera Eu nem sei que é óspero Comenta aí nos comentários Que eu não sei que é óspero ou não Mas eu acho que deve ser uma coisa de... De... Bro, acho que é isso Que é óspero Eu não sei, galera Se óspero é uma coisa que te xinga ou é uma coisa que te ajuda Eu não sei mesmo Eu não sei Eu não sei Eu vamo lá que eu mostro de novo Galera, fala sério Que eu tô morrendo Em outra fase Vamos pra esse? Ai, que bosta, mano Quer saber, galera É... Vamo ir pra outra fase E tem... E tem um bugizinho ali do lado Vocês estão olhando? Vamo deixar ele pra lá É que é só atacar esses caras E tem esse cara que é do... É o vilão de Homem-Aranha 2 Não sei se... Como que eu sei? Porque eu já assisti o filme Homem-Aranha 2, aham Sai daqui Sai daqui Esse negócio que me dá um dan Dan dos produtos dos ásperos 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 ás... Psicolanta Sai! Sai! Agora sai daqui Sai! Sai! Sai daqui Sai! Sai daqui Sai daqui Ai morreu Este cara está atacando propriedade privada Então vocês não devem chegar perto dele Se acharem Ai, que poça do caramba Vou até sair daqui Vou bater nele e sair do lugar Mano, este cara aqui não toma dano, mano Olha só Ai, não, 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 não Mano, isto aqui é mentira Sai Ele está morrendo Ele está morrendo por um negocinho de nada Ok, vamos deixar ele aqui Ok, vamos deixar ele Nando dele Aí ele tomou um daninho Não foi um dano colateral Mas foi um daninho Não foi um dano colateral Fiquem tranquilos O cara morreu Vamos esperar esse negócio acabar Que aí a gente pode passar É o Zillor Você conhece o Zillor Nossa, mano Tem que pegar um pouquinho de vida aqui Vamos desviar a merda Ah, eles estão morrendo Mas tem que desviar Ai, aqui Sai, mano Vem, que tem manico Ok Ok, bem simples Eles podem morrer com os ataques Eles podem morrer com a simpatia Porque eles são imortais Eles vão morrer com a simpatia Ok, vamos sair daqui Para eles Porque esses caras são muito burros Então Eles vão morrer de qualquer jeito Tipo, mano Esse cara Mano, eles vão morrer agora Fica olhando Fica olhando Já morreu Tá vendo que aconteceu certo Você me esperava Ah, sim O cara já morreu com um negocinho de nada Um elevador Que cara burro O que é esse? Ah, eu conheço esse Esse é o Zillor Não sei do que Os Zillor Ai, não Que veneno Eu vou dar uma treinada nele Toma Esse ele vai se morrer de veneno Ai, mas que nojento Ai, que poxa Que caramba De que Tá dando certo Sai, tá, sai É muito difícil mesmo, galera Não é fácil Não é fácil não, galera Foi, foi Aí, fui Eu posso fazer isso Quando eles me atacarem Eles tão mandando Assim, ó Eles tão mandando de tiro Ai, eu tô aqui Safado do caramba Já vai morrer Ah, ele já morreu Ó, eu posso Da pele Ele assim Aqui Agora tem que sair Ele morre Aqui Eita, tem que esperar Tem que esperar tudo acabar Eita Que safado Tá tirando dele E uma foto Vai ver aqui Acho que é assim que se fala Mini poça, né? Acho que é assim que se fala Uma poça pequenininha, né? Mini poça Como se fosse o brinquedo Ah, é não Morri Mas bom, galera O vídeo vai ficando Por aqui Infelizmente, né? Eu tô brincando Eu só vou passar Só mais uma fase E o vídeo vai acabar Já matei Ó Os caras já morreram Acho que é mapa, né? Ah, esquece Opa Devei Devei como um Devei como um gato Um gato Bota Toma Come Tome 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 Me bater nele mas eu faço fazer uma artilha que eles morrem direto eu tenho que tomar cuidado com esse dna de visual aqui acho que eu ouviu é só fazer assim esse negócio de vida é muito importante eu vou fazer um sovetinho espera só um sovetinho espera só um sovetinho ai que bosta travou minha mãe que borrado que borrado eu falei borrado burro burro ah não dois vilas dois não está fácil ele não mata o ataque dele manta vai ser muito difícil atacar 2 ao mesmo tempo dois 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 É muito ruim Mas muito 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 Infinita Mas tem que matar infinitamente Não vai Não vai Não vai O jogo ainda O jogo ainda não fica sozinho O jogo ainda é gratuito Agora só matar esse Esse aqui Veneno de Custo Acho que é o nome dele Veneno de Custo Vamos sair daqui Tomou otário Tomou Tomou Ó Vou ligar Veneno Vamos só desviar Esse cara Mano Esse cara É muito óspero Que nojento Esse cara de óspero Eita Desvia Desviei bem na hora Vamos aqui ó Subir Acho que é assim que só Abra cá Abra cá Abra cá Estrua Descuro Descuro Descuro